Cara, eu fui para o lado da comunicação por causa da TV Ovo. Eu tinha 16 anos quando a TV surgiu na Vila Caramelo, numa região periférica aqui da cidade. E a minha rotina era andar de bicicleta e ir para a aula. E só ir na aula, nem era muito de estudar assim. E quando eu comecei a entrar e fazer a oficina da TV Ovo, eu achei que aquilo ali poderia ser um futuro para a minha vida. Mas eu só fui compreender mesmo essa parte. Depois, com 16 anos, a gente está muito querendo fazer tudo ainda. A oficina de vídeo é uma entidade que trabalha com a formação dos adolescentes de Santa Maria. Mas foi por conta da TV Ovo que eu, até hoje, trabalho com comunicação social. Foi o próprio Paulo Tavares que me fez um convite, porque ele tinha um projeto um pouquinho diferente. Ele tinha um projeto de fazer um documentário sobre a realidade de jovens. E aí ele iria gravar com cinco jovens diferentes. Um que só estudava, outro que estudava e trabalhava, outro que não estudava mais e só trabalhava. Enfim. E o Paulo morava perto de onde eu morava lá na vila. E ele me convidou para ser esse personagem que seria o adolescente mais descompromissado com as coisas da vida. Porque eu só estudava e, como eu falei, andava de bicicleta. E ele gravou lá em casa esse registro, tem essas imagens. E logo depois, quando ele resolveu, ao invés de fazer um documentário sobre jovens, fazer com que os próprios jovens gravassem o que eles quiserem, ele me convidou. E aí foi aí que eu comecei a participar. Informação e entretenimento são a base do conteúdo que passa na TV Ovo, para um público médio de 16 mil pessoas por mês. Bom, eu entrei na TV Ovo quando eu estava terminando minha graduação em jornalismo. E o que me fez entrar na TV Ovo foi, sobretudo, a relação com o trabalho audiovisual e o trabalho coletivo. Na época eu sabia um pouco do que era a TV Ovo, mas não tinha muito conhecimento a respeito. E também eu entrei para trabalhar com reportagens que na época a gente produzia para o Canal Futura, para trabalhar com reportagens que falavam muito de Santa Maria e falavam muito de... As pautas que a gente escolhia para trabalhar naquela época eram muito pautas a respeito de coletivos, a respeito de temas que a gente enxergava na cidade, que eram temas particulares daqui, mas que também tinham uma levada universal. Então foi basicamente por esses motivos que eu acabei entrando na TV Ovo e que permaneço até hoje. A importância da comunicação comunitária é ser um espaço que dá voz ao outro. Isso é uma questão importante, porque à medida que tu grava uma pessoa, ela se sente valorizada, importante e isso pode mexer com a vida dela. Ela pode continuar fazendo um determinado trabalho positivo para a comunidade, ou ela pode continuar reivindicando algum direito. A outra questão é aproximar outras pessoas daquela realidade, porque quando a gente faz os vídeos e exibia nos salões comunitários, outras pessoas poderiam se identificar com aquela realidade, poderiam ver problemas comuns ou problemas diferentes, mas formas comuns de ir em busca das suas demandas. A comunicação comunitária projeta essa ideia de uma comunicação que é feita para todos, de um bem comum. Ela não é movida por um interesse individual, um interesse empresarial, mas ela é pensada e gestada por coletivos que têm uma preocupação com o seu entorno social e que buscam, de certa forma, alguma mudança na realidade. É uma comunicação que ela se preocupa muito com o lugar que ela está. Ela é pautada por esse local e ela também abarca um processo que é de formação, que não é só de trabalhar com a informação, mas muito de trabalhar com as questões culturais do lugar de onde ela emerge e com uma formação também em relação a essas pessoas que estão envolvidas com ela.